Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é família palmeirense! É com muita palestrinidade que eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Então é o seguinte, para começar com chave de ouro, se inscreve aí se você caiu de paraquedas, não se esqueçam, chegando a 100 mil a gente vai ter sorteios de camisas originais para vocês. Deixem um like se você está sempre no giro de notícias, então deixem um gostei e cliquem no sininho. Então, comentem, 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 que é muito importante o comentário de vocês, família palmeirense. Família palmeirense! Segunda-feira braba, né? Segunda-feira é jogo duro, é brabo, mas a gente vai seguindo aí. Todo torto aqui, hein? A gente vai seguindo, vida que segue, jogo continua a rolar aí. Uma ótima semana para todo, começo de semana para todos vocês. Tamo junto, torcedores! Então é o seguinte, eu queria trazer um pouco aqui para vocês, estava pensando, vi umas reportagens falando do Luxemburgo e a gente questiona muito o velho Lucha, né? A gente fala, pô Luxemburgo, você escala o Bruno Henrique, você escala o Lucas Lima, aí você tira um, tira o outro, aí entra o Scarpa, aí entra também o Zé Rafael, que, meu, em três minutos já fez mais do que os dois e o Scarpa já entrou voando. E eu acho um pouco complicado, gente, a gente colocar toda a culpa em cima do Luxemburgo. Eu vou explicar o porquê, esse é o meu ponto de vista, primeiramente, né? A gente trabalha muito dessa forma. O Luxemburgo, ele vê o cara no treino, ele vê a qualidade do Lucas Lima, vê a qualidade do Bruno Henrique. Os dois, eles jogam muito bem um jogo antes contra o Santos, os dois voaram. E chega, depois de uma semana, né, no jogo contra o Bahia, lá em Pitoaçu, longe pra caramba, o calor, o jogo decisivo, os dois não funcionam. Então, realmente, é justo a gente colocar toda a culpa em cima do Luxemburgo, toda a culpa em cima ali da comissão técnica, sendo que a gente tem jogadores que têm qualidade, que demonstram isso e chegam na hora, eles não conseguem exercer essa função, não conseguem exercer aí o futebol, o melhor futebol apresentado, não conseguem mostrar que eles têm toda essa qualidade ali dentro de campo mesmo, nos 90 minutos. A gente sabe que existe muito aqueles famosos leões de treinos, né? Onde no treino o cara ele voa, o cara marca gol, dá passe, profundidade, cruzamento, vira jogada, todo mundo fica, caraca, meu, tá jogando demais esse malandro. Chega na hora de funcionar, pá, o cara não funciona. Chega na hora novamente, pá, o cara não funciona. O que eu consigo dizer é que agora, com o Campeonato Brasileiro, jogo quarta e domingo, quarta e domingo, a gente tendo aí também a Libertadores, a gente tendo também a Copa do Brasil voltando, o Palmeiras ele vai pegar mais consistência. Eu acho que essa consistência, esse futebol, esse jogo vai conseguir mostrar para o Luxemburgo realmente se o Bruno Henrique e o Lucas Lima, eles são os jogadores ideais para começarem as partidas, né? Bom, o volante, Bruno Henrique, em seis das onze partidas que começou foi substituído. Os números de Lucas Lima também não são nada animadores. Nessa temporada, o Meia foi dez vezes titular envolvido em quatro substituições. Então, dessas dez partidas, quatro ele foi substituído. Mudanças, essas a exemplo que aconteceu no duelo do Bahia, que são muito bem executadas por Luxemburgo. Então, a gente consegue ver que o Luxemburgo, no decorrer da partida, ele acerta. Isso daí já ficou bem claro, que ele consegue aí corrigir o time no decorrer da partida. Mas, será que realmente entrando com um jogador assim, que nem o Scarpa? O Scarpa é um jogador que não está jogando bem, que recebeu proposta. A gente vê ele sem vontade nenhuma. E, de repente, quando chegou a proposta da Arábia, dos Emirados Árabes, o cara, ele me entra numa partida e joga muito. É, chegou a propostinha, né? Então, vamos jogar bola para ser vendido. Então, eu acho que isso acaba pesando muito nas costas do Luxemburgo. O Luxemburgo tem seus erros. A gente não pode deixar de falar isso. Ele tem seus erros, ele tem que melhorar, ele tem que fazer isso, aquilo. Isso daí, eu concordo 100%. Mas, eu acho que também muito, muito desse problema, dessa carga, não pode ficar somente nas costas dele. Ele precisa também mostrar que ele está colocando jogadores, ele está fazendo isso, aquilo. Eu não espero que o Luxemburgo chegue e fale assim, ó, o senhor Lucas Lima não está jogando nada, gente. O que vocês querem que eu faça? O cara no treino, ele joga demais, ele faz tudo que o meia clássico tem que fazer. Chega na partida, ele não faz. Tem um vídeo do Pedrinho, eu vou colocar aqui no final para vocês, ele falando exatamente como é que funciona a parte de um meia. Ele fala, não adianta o cara ele pegar a bola, o cara ele olhar para um lado, olhar para o outro, ele vê os dois pontas ali, que seria, vamos supor, o Rony e o bigode, o Rony e alguém, os pontas abertos, marcados, e o centroavante sozinho ali. É difícil o cara pegar a bola e conseguir construir uma jogada com ausência de opções de pessoas, dos jogadores. Se o consagrado não aparecer, não receber a bola, ele não vai conseguir desenvolver isso. E eu acho que o Pedrinho, ele tem, você sabe, o Pedrinho jogou muito no Palmeiras, jogou muito no Vasco, é um cara que é sem comentários, nessa parte técnica e tática, independentemente do problema físico que ele teve, ele sempre foi um grande jogador, tá? Então, ele falando, ele explicando isso, é o cara que entende do riscado, é o cara que era de lá de dentro. Não adianta a gente falar, o futebol em 2007 era outro do que é agora em 2020. Muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Hoje é mais força, é mais velocidade, eu concordo em tudo isso. Só que a gente vê que, cara, tática, técnica, mano a mano, quatro linhas, muita coisa são os mesmos itens de uma época e de outra. Então, eu acho que falta muito também o Lucas Lima, ele pegar uma bola e fazer uma jogada, fazer uma inversão, fazer um toque, isso, aquilo. E também para o Bruno Henrique, que ele tem essa qualidade, eu não sei se ele está um pouco mais tranquilo, agora que tem o Patrick De Paula ali fazendo a dele também, quando o Bruno Henrique sobe. Só que falta um pouco também do time, um lateral passar na hora certa. Quando a boca da área está afogada, tem muito jogador ali, o lateral tem que subir, tem que descer. Tem que dar essa opção para ele também conseguir desenvolver uma jogada. Não adianta a gente jogar tudo nas costas, nas costas do jogador, e do treinador, sendo que talvez o elenco não está passando desse jeito. E eu, particularmente, cara, pela bagagem do Luxemburgo, por tudo que ele já fez, eu acho muito difícil ele não treinar isso. Eu acho muito, muito difícil mesmo ele não demonstrar esse treinamento, o quanto que esse time tem que jogar. Então, acompanhe o vídeo do Pedrinho, ele explicando um pouco sobre isso, eu achei muito legal a explicação dele. E não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, e eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre esses problemas. A culpa é somente do Luxemburgo? A gente vai queimar outro medalhão? A gente vai queimar outro técnico? A gente teve aí o Felipão, a gente teve o Mano Menezes, a gente está com o Luxemburgo, a gente teve o Roger, a gente teve um monte de treinador, gente, nesses últimos anos. A gente não pode deixar de esquecer que um planejamento, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Não adianta ele ter somente um meio e um fim, ou ele só ter um início e ter um meio e não ter o fim. Não está fácil para ninguém. Lembrando, está todo mundo jogando mal, a gente vê o Flamengo, a gente vê o Galo, a gente vê o Grêmio, a gente vê o Inter, os caras querendo ou não, está todo mundo jogando mal. Mas eu acho que falta também um pouco aí dos jogadores. Não estou passando pano para nenhum treinador, para nenhum jogador. Eu sei que o Sr. Rony está mal, eu sei que o Sr. Lucas Lima está mal, eu sei que o Bruno Henrique está mal, eu sei que o Vinha não joga, o Diogo Barbosa, meu Deus do céu, é horrendo, horroroso, ruim, ruim. Mas eu acho que é um conjunto aí. E eu acho que dificilmente a troca de um treinador, hoje a gente vai conseguir ter uma mudança tão grande nesse momento do futebol. Fechou, torcedor? Então não se esqueçam, assistam o vídeo, se inscrevam, se inscrevam para a gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos e falou. Só um detalhe com relação à criação, que a gente fica questionando e o Palmeiras tem jogadores para isso, a gente sempre foi ensinado de uma forma intuitiva, você tinha que sempre botar o teu jogo porque daquilo que você sabe, do que você aprendeu na rua, no futsal. Então as mensagens que a gente recebeu era o seguinte, quem recebe a bola é quem se movimenta, quem pede tem preferência, mas quem se movimenta recebe. Então os movimentos eram sempre de autonomia do atleta e hoje mudou. Então eu como meia, me colocando agora no lugar do Lucas Lima, do Rafael Veiga, do Zé Rafael, eu preciso que haja movimentos dos atacantes. Por conta intuitiva, ok, mas também por conta de organização tática. Eu tenho que saber o momento certo, quando eu pegar a bola em certo setor do campo, qual o movimento que o meu atacante vai fazer. O problema é que o Lucas Lima às vezes recebe a bola e tem dois jogadores parados na ponta, marcados, e o cara não tem o que fazer. Ele tem que...